Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chua Cash, o seu podcast de basquete. A gente fala de tudo do mundo da bola laranja. Nesse episódio vai ter até moda, o bagulho vai ser doido. Vai ser muito louco. Já peço, encarecidamente, para você seguir as nossas redes sociais, as redes sociais do canal Chua e também da Live Sports, que é o nosso parceiro aqui, na produção maravilhosa. E também não podemos esquecer da KTO, que é com ela que essa segunda temporada começa. E o que você faz na KTO, Guilherme? Ah, você entra lá em www.kto.com para fazer as suas apostas esportivas. Aqui, assim, tem apostas de todos os esportes, Gabriela. Mas a gente faz o quê? A gente é bairrista, a gente só fala de basquete, então você pode apostar em NBB, em college, mas principalmente em NBA. Eu, particularmente, gosto de apostar nas estatísticas individuais dos jogadores. Mas se você quiser apostar em quem vai ser o campeão... Gabriela, quem vai ser o campeão, hein? Dá uma dica aí para os nossos... Não, Phoenix Suns agora, porque agora não tem mais o que fazer com o Kevin Durant, a gente já sabe. Exato. Então é só acessar o QR Code que está aí na tela. Exato. Facinho, já falei o site, mas coloca o seu telefone ali, está na tela, você acessa, faz seu cadastro. E fala para a gente se você ganhou ou não, e paga para nós aí 5%. Não é brincando. É, seguinte, convidada de hoje, gente, ela, sim, ela é muito maravilhosa. Quem é, Guilherme? MC Sofia. Meu Deus do céu! Salve, salve, galera! Estou aqui, líder de torcida, brincadeira. Eu e a minha primeira pergunta era para que time você torce? Porém, não preciso mais. Eu acho que... Maravilhosa! Aqui, para quem não está vendo, você está com um agasalho maravilhoso do Lakers. Sério, se você está ouvindo, eu aconselharia você assistir também esse podcast, porque o negócio está sensacional. Para ver o look, né? Aqui a gente traz o look, a gente está aí, entretenimento, a música, tem que assistir. Aliás, falando em look, tem surpresinha. É, calma, porque... Porque tem que criar expectativa. Porque a gente fala de basquete, mas a gente, eu falei, a gente agora, a gente vai enveredar para outros lugares do basquete. Que é o que a gente vai conversar sobre, porque às vezes a gente acha que é só dentro da quadra, que é legal também, o jogo, mas a cultura do basquete é muito maior que isso, tá? Então, Sofia, você está aqui para arrasar. Seguinte, como que o basquete entrou na sua vida? Conta para a gente. Então, o basquete, ele sempre esteve presente na minha vida, porque eu sempre gostei muito de esporte. Desde pequenininha, eu fazia todos os esportes. Então, eu gostava de jogar futebol, basquete, vôlei, handball. Teve a primeira vez na minha escola que eu fui a líder do grupo, né? A gente fazia a Olipete. O Olipete é um grupo de escolas que vão fazendo todos os esportes. Então, tipo assim, você tem a escola, escolhe tal grupo lá para representar a escola e você vai fazendo todos os esportes nesse local. Entendi. Que eu acho que é na USP, inclusive. E aí, eu fui a única menina e fui a líder, né? Então, tipo assim, a gente ganhou todos os esportes. Então, tipo, dava assim. A gente ganhou futebol, vôlei, basquete, etc. Então, eu sempre amei muito. Só que aí, quando eu vi que o basquete, ele tem um envolvimento muito forte com o rap, com a música, com o estilo e com o mundo preto, eu falei, pronto. Já sei qual esporte que eu gosto mais. Então, eu comecei a pesquisar mais, comecei a ver, principalmente o basquete nos filmes. Então, todo filme que falava de rap, ou os caras estavam rimando em quadra, ou eles estavam dançando break na quadra, grafitando na quadra. Então, era muito presente. E eu comecei a cantar com seis anos de idade, né? Cantar rap. Então, eu aprendi, né? Eu fiz um projeto que se chamava Futuro do Hip Hop. E lá, eu aprendi sobre a história do MC, que o MC significa mestre de cerimônia. Então, a galera achava, mas você é cantora de funk, porque você é MC, mas que o MC veio da cultura Hip Hop, né? Aprendia sobre o grafite, sobre o DJ, sobre o break, e via que, tipo, meu, dá pra misturar os dois. E aí, começou a entrar. E aí, eu fiz escolhinha de basquete, né? É, então, você falou da escolhinha de basquete. Onde você fez? Mas a escolhinha de basquete que eu fiz, eu já era grande já. Então, antes eu focava mais no futebol, quando eu era pequena, né? Na minha idade, eu era mais... Tá, mas vamos lá, pequena, que idade, grande, que idade? Não, porque a gente já tá falando com ela. Eu esqueci desse detalhe, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 19. E aí, você tem quantos anos de carreira? 11 anos de carreira. Entendeu? Entendeu, gente? Mas é muito legal, porque isso é muito o que é também as pessoas que praticam esporte. Sim. A carreira começa muito cedo. Começa. Começou com quantos anos? Eu comecei com 8 anos. Então. A jogar basquete, também escolinha. Mais ou menos assim, também fazia isso. Futebol, karatê. Isso, a gente vai fazendo tudo. Não, só que daí eu era um pouquinho mais alto de todo mundo, basquete deu uma destacada, aí fui embora, né? Então, esse era o problema, eu não era mais alta que ninguém, né? Então, eu falava, ah, vou fazer basquete. Tipo, meu Deus. Mas o esporte te deu outras coisas também, né? Deu, então. A gente tava falando sobre... Basquete, pra mim, o esporte, principalmente, era o hobby, né? Sim. Então, eu fazia mais porque eu gostava, então eu amava cantar, mas eu sempre gostei muito de esporte. Sim. Daí eu fiz com... 15 a 16 anos que eu fiz escolinha de basquete, né? E aí, se chamava Estrelas do Basquete. Era um projeto muito incrível que tinha grupo de liderança, inglês, e aí, né, e tinha muito contato com a NBA também, então eles traziam os jogadores pra gente conhecer. Então, no dia da liderança, a gente aprendia a liderar um grupo ou liderar uma empresa, então a gente tinha que criar eventos e movimentos pra ajudar a comunidade, sabe? Então, tipo, ai, está em falta, vamos criar essa basquete. Então, tipo assim, misturou muito, sabe, essas ações. E o basquete, eu gostei bastante. No começo eu falei, meu, eu sou baixinha, fodeu, não vou conseguir jogar. Só que eu era muito ágil ali, então eu fiquei meio como pivô e fazia, passava muito rápido a bola, eu sempre fui muito boa de defesa. Então, meu, eu sempre fui muito ágil na defesa. Às vezes as pessoas estavam moscando com a bola, eu roubava a bola, entendeu? Esse era o meu forte. E eu sempre dava o meu melhor real, assim, sabe? E aí fui meio que estragando o meu joelho, estragando o meu joelho. E aí eu lembrei que eu era cantora, não jogadora de basquete. E como é que faz, né? No palco também não dá. Aí acabou, aí era um ano e meio, né? Esses estrelas do basquete. E aí parei de jogar mesmo, né? Só que depois veio uma proposta de eu entrar no 3x3 com as meninas do basquete. Isso. Aí nesse 3x3 a gente jogava menina contra menina mesmo, né? Lá com a quadra e tal. E eu tinha um time do estrelas do basquete. Então a gente meio que jogava e tal. Meu, a primeira vez a gente ficou em segundo lugar. Segundo lugar, assim, e eu precisei estudar porque eu nunca tinha visto falar de 3x3. É uma modalidade nova. A bola é diferente. É, tipo... As regras. As regras são diferentes. Nossa, fala-lhe, meu Deus do céu. Virou modalidade olímpica. Mas eu acho que ela é muito mais ágil. E ela acha que ela é muito mais... É uma cesta só. É, assim, ele é uma dinâmica muito diferente, né? Porque, assim, o cinco contra cinco é na quadra toda. Então você tem até treinamentos diferentes. Totalmente. Então você tem que estar preparado porque é um jogo que praticamente você não para. Na quadra toda, eventualmente... Você dá um miguezinho, né? Saiu um contra-ataque e você fala, já vai fazer a cesta. Não vou, não. Fico aqui e tal. Tá tranquilo. No 3x3 você dá um miguezinho e o cara fez a cesta. É, não. E é pegado, né? É pegado. Essa é correria, meu, total. Daí eu fiz 3x3. É a primeira vez que a gente foi em segundo lugar. E depois fomos de novo e ganhamos em primeiro lugar. E aí eu falei, caramba, eu gosto bastante de basquete. E principalmente quando a gente traz esse esporte feminino, né? Todos os esportes que eu fiz na minha vida, eu sempre levantei essa pauta. Então eu consegui, tipo assim, quando eu fazia basquete, futebol, eu consegui criar, tipo, uma... Dentro da minha escola, é um futebol feminino. Porque, tipo, as meninas só ficavam segurando a bolsa dos meninos ou ficavam só assistindo. Nossa! E eles não deixavam a gente jogar. Então chegou um dia que, tipo, eu falei, mano, vamos no meio da quadra. Se não deixar jogar, a gente não sai. Daí a gente entrou na quadra, foi menino contra menina. Depois eu falei pro professor de educação física, a gente tem que ter um futebol feminino. Daí foi pautas e pautas e tal. Conseguimos ter futebol feminino. Só que as meninas não tinham os tênis apropriados. Porque os pais não dão chuteira. Eles não dão bola de basquete. Eles não dão blusa de basquete. A gente não é ensinada a ter o esporte na nossa vida. E aí eu fui lá com a Nike. Eu já tinha uns trabalhos com a Nike que eu tinha feito e tal. Mas no mundo da música eu falei, tem um futebol feminino. As meninas não têm chuteira pra jogar. A gente precisa de chuteira. Cara, chegou na minha escola, o caminhão é cheio de chuteira com as meninas. Elas choraram. Então, mas isso que você falou é muito legal. Porque é a questão da possibilidade da menina estar. Porque às vezes a gente fala, a menina nunca quer estar. Mas aí você fala, mas tem espaço? Mas tem lugar? Mas incentiva. Mas incentiva. A quadra tem a permissão pra... Não permissão, mas assim, se os meninos pegam a quadra, tem duas horas, os meninos ficam duas horas jogando, sabe? Vai a merda, entendeu? Tem que parar e tem que tirar os caras e tem que colocar as meninas pra jogar. Não, quando eu chegava... Aí eu comecei a levar meus primos pra jogar lá na Vila Lobos. Espera aqui, os caras tem dois metros de altura, mas não joga assim. Foram começar a jogar mais agora. Mas na época que eu comecei a levar, era só eu que jogava mesmo. Os caras via eles, pronto, eles entravam no time e eu ficava lá. E meu pai, meu, ela joga bem, porque meu pai levava também. E eles, não, não, mas o negão tem dois metros, vamos botar. O cara não enterrava, velho. Ele era maior que a sexta, ele não enterrava, tá vendo? No dia que ele enterrou, faltou a gente agradecer a Deus e chorar. Eu falei, finalmente, sabe? E eu jogava bem, então foi um processo. Então quando eu entrava na quadra, eu não saía mais também. Mas não tem incentivo pra esporte... Bom, a mulher, a gente já vai falar sobre isso. Mulher em geral, a gente tem que ficar gritando pra qualquer coisa. E ainda mais, a questão do basquete feminino, dá um pouco de raiva. Porque assim, o Brasil, nos anos 90, foi campeão mundial. Foi medalhista olímpico em 96 e 2000. E a gente não surfou essa onda. A gente não aproveitou isso como estímulo pra colocar mais basquete na... Principalmente nas escolas. Quer dizer, o esporte deveria estar nas escolas. Ele nas escolas também. Nas escolas, né? E não investe. Eu, quando eu tinha... Porque agora nem tem mais, né? Educação física... Não é obrigatório. Não é obrigatório. Bom, assim já é um outro assunto que eu acho um absurdo. Mas assim, e eu lembro que as meninas não... Não era incentivar. Não era tipo, ah, se não quiser, não faz. Aí se não quiser, não quer, não, não. Aí as meninas vão meio que já saindo, porque também já não tem o espaço, não tem o incentivo, que nem a Sofia falou. Se não tem... É uma Sofia que fica lá, oi, 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 oi. Vamos aqui, tá errado? Não tem. E eu lembro... Nossa, tô um pouquinho mais velha. Tô um pouquinho. É, mas a educação física na minha escola era assim, os meninos iam pra quadra e iam jogar futebol. E jogavam uma bola, dividiam, era joguinho, não tinha, assim, exercício. E as meninas iam pra um ginásio, assim, pra fazer ginástica. Era isso, era determinado, era tipo... Você não tinha... Ou seja, nem os meninos eram apresentados à ginástica, nem as meninas eram apresentadas ao futebol, que era a única coisa que a gente jogava ali. Então, são barreiras que têm que ser quebradas pra desenvolvimento... Não, independente se é menino ou menina, é pra desenvolvimento da criança. Por exemplo, o que o esporte te deu hoje? O que você usa do esporte pra sua profissão de cantora? Pra minha profissão, eu uso muito a determinação, né? Porque o esporte é isso, você precisa treinar todos os dias pra que você melhore. Isso! E na minha carreira, eu, então, tipo assim, todo dia eu tô ensaiando na minha casa, todo dia eu tô treinando, eu me imagino como que vai ser meu show. Que muito o basquete era isso. Então, tipo assim, eu fui num jogo hoje. Pô, errei isso, errei aquilo, errei aquilo. No próximo jogo, eu preciso melhorar. Então, eu vou me esforçar mais, eu vou treinar mais, eu vou assistir pessoas que estão jogando, eu vou assistir jogos de basquete pra ver como que eles estão se movimentando, como que ele usa pra fazer um arremesso mais certo. Então, foi isso que eu trouxe pra minha carreira. Então, eu me inspirava muito em mulheres que cantavam, tipo mulheres do pop, mulheres do rap, que cantavam e que se dedicavam e tal. Então, eu falava, meu, também quero trazer isso pro meu show. Preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. E foi muito a potência mesmo de chegar e dominar esse espaço. Então, a disciplina, né? A disciplina. Eu joguei também, até o 19 também. Só que eu joguei vôlei. Mas o esporte me deu uma coisa, exatamente. Ele me deu a noção de rotina, a noção de que eu não vou melhorar se eu não, todo dia, nem que seja cinco minutos, eu fazer algo para isso, que seja ver cantoras, né? Ainda mais agora, que tem YouTube, que você pode achar qualquer... Na nossa época, a gente não tinha isso. Era pra você achar o Michael Jordan jogando... Uma pita VHS... Que você tinha que pedir desesperadamente, sabe? Pra alguém que viesse de fora trazer. Né? Então, assim, era muito difícil. Eu acho importante você falar isso. Porque, às vezes, as pessoas não têm dimensão, né? Não que, óbvio, que se você não faça esporte, você não vai conseguir absolutamente nada. Mas, ele te dá... O quê? Não, e um outro ponto que eu só queria colocar, né? Porque daí a pessoa fala, não, você é uma pessoa talentosa? Claro que você é uma pessoa talentosa. Mas só o talento não vai te levar aonde você quer chegar. É. Né? Se você não se dedicar, como você tá falando aqui, todo dia, você vai lá, olha... Poxa, a... Oh, meu Deus do céu. O quê? A cantante, não é a cantante. A cantora. Cantante. A cantante. É, pois é. A cantora. Gente, é uma pessoa de 40 anos, tá tudo bem. É, e se você vai lá e fala, poxa, gostei do que ela fez aqui, e se você não vai e pratica isso, como é que você vai fazer na hora do show? Né? Eu acho que é esse que é o grande ponto que a gente tem que passar aqui pra quem tá tá nos escutando, nos assistindo. Porque talento, sim, é verdade, mas talento sem dedicação não vai te levar aonde você quer chegar. Eu acho incrível isso que você fala. Eu acho que é importante, ainda mais, pela pessoa que você é e quem você, seus fãs, né? Porque tem essa idade, enfim, eu acho muito legal isso. É, você, a cultura, a gente tava falando, a gente tava fazendo uma reuniãozinha, aí a gente falou sobre, que você falou sobre a cultura do basquete, né? E é muito isso, né? A gente vê aqui o nosso cenário, tipo, e é muito a cultura do basquete, é isso, as coisas que pensaram na quadra, né? E você falou da questão do hip hop. Como que, como que isso, o que que te encanta nisso? O que que você leva? Quem são essas pessoas que te inspiram? Muitas pessoas, né? Muitas coisas. Na música ou no basquete? Na música, porque você trouxe também, né? Do basquete. Você falou que o basquete, a cultura do basquete também foi um lugar em que você, de filme, que é um lugar onde você se viu, né? Também. Acho importante. Então, principalmente porque eu via que essas artistas que eu gostava iam assistir jogo de basquete, né? Então, eu falava, caramba, meu sonho, sentar na primeira fileira, tipo, e sei lá, ter ou uma Rihanna do meu lado, uma Beyoncé ou a Niki Minardi, meu Deus do céu, eu nem ia ver o jogo, ia ficar assim, ó. No ponto de quem, ai, meu Deus do céu, eu tava olhando pra ela. Então, tipo, eu sempre vi, né? E cada uma com o melhor look e tal, muito importante. A cultura do basquete também, presente nas, nem sei se chama, como é? Na comunidade, nas periferias do Rio de Janeiro, na periferia dos Estados Unidos, sempre tem uma quadra de basquete. Eu fui nos Estados Unidos umas duas vezes já. E assim, cada passo que você anda, tem uma quadra de basquete aqui no Brasil, não tem. Não tem. E se tem, não tem cesta. Eu falo pra gente. Exato, porque eles tiram pra ser futebol. Você entendeu? O crime, que é isso? Entendeu? Então, a cultura, ela é mais forte, até. Sim. Né? Então, qualquer lugar tem uma quadra, tem uma criança jogando, tem um pai ou um tio, um avô, a galera, né, traz isso. E no filme eu assistia e eu falava, caramba, que legal, porque é um mundo muito preto que também tá lá, sabe? Então, é a nossa comunidade. Então, a gente tá escutando rap, mas a gente tá jogando basquete e a gente tá conversando sobre as pautas sociais que tá acontecendo. Você viu o que aconteceu comigo? Então, eu acho que esse é o legal. E o esporte também é isso, né? Educa pra vida, né? Então, todas as pautas que você luta hoje do feminismo, do poderamento da mulher, e por você ser uma mulher preta, o esporte também entra nesse lugar, né? Exato. Do lugar, do espaço da mulher, como ela se representa ali dentro, entendeu? Porque a gente trouxe a Ellen, né? A Ellen também, também campeã mundial, medalhas olímpicas. E ela fala, gente, eu não tenho, não se fala de basquete, as pessoas não reconhecem ela, vamos falar real. Tipo, a gente, a gente sabe quem ela é, mas assim, o espaço que o basquete pra mulher dá é muito pequeno, comparado lá fora, entendeu? Comparado lá fora. Que jogo você foi ver? Eu fui ver do Brooklyn, inclusive lá no estádio deles. Meu Deus, você foi lá. Meu senhor. Aí você ficou na primeira filha. Não, peraí. Não. Como foi? Não, calma. Conta a história inteira agora. Conta a história inteira. Vamos lá. Como você caiu lá? Eu fui fazer um trabalho com... Pode falar o nome de Margaro? Claro. Pode. Eu fui fazer um trabalho com a Coca-Cola, né? Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Coca-Cola, patrocina nós aí, ó. Coca-Cola. Como é que é? Trai. Que é uma nova latinha que vai lançar e fit com a Rosalia. E eles chamaram jovens de cada país pra divulgar. E eu fui escolhida do... Já lançou isso aqui? Sim, aquela rosa com preto lá. Então eu fui fazer esse lançamento lá nos Estados Unidos. Eles me levaram lá. Maravilha. E aí, beleza. Eu falei, nossa, caramba, meu. Calma, mas o que você foi tirar foto? Não, eu fui divulgar, mas uma latinha. Eles chamaram jovens de países diferentes pra divulgar essa latinha. Que maravilhoso. E eu fui escolhida aqui do Brasil. Lá em Nova York. Lá em Nova York. Aí falei... Isso foi quando, desculpa? Foi agora, recente. Eu voltei agora. Foi em... Dezembro? Janeiro. Fevereiro. Até fevereiro. Foi esse mês. Comecinho desse mês eu tava lá. Maravilhosa. Muito bilíngue internacional, meu negócio. Vai ter palavras que eu não vou lembrar, falar em português, tá? Mas eu... Tudo bem. A gente tá aqui com o Google Translator. É, vou pegar o Google Translator. E aí eu fui pra lá, tal. Fiquei super feliz. Mas... E aí a gente teve dois dias livres. Aí esses dois dias livres eu falei, meu, preciso viver. Vai. Aí eu encontrei... É, porque eu tava mais trabalhando. Mas eu falei, nos meus dias livres eu vou encontrar com a minha origem, né? Então eu fui lá no bairro do Cris, de todo mundo odeio o Cris, o Brooklyn. Eu fui nos restaurantes que tinha DJ, então a galera tá comendo, mas a galera tá dançando. Cara, loucura. Eu fui na Times Square, só que depois eu fui na African Square, que existe. Que é como se fosse a Times Square, só que das pessoas pretas. Então as pessoas pretas trabalham lá. Então na rua, cada pessoa vende ou brinco, ou relógio, ou... Tipo, tem loja real de ice, assim. Tem restaurante. Daí você anda mais um pouco, eles vendem CDs. Aí do outro lado tem... Como que é? Polo? Apolo. Então, tipo assim, é uma rua super top. Assim, essa African Square. E fiquei super feliz de ir lá, sabe? Conhecer. E aí, beleza. Aí no outro dia, o que a gente vai fazer? No outro dia, vamos conhecer mais lugares e tal. E vai ter o jogo de basquete. Que aí, eu falei, cara, sempre foi meu sonho. Desde pequenininha. E eu nunca imaginei que ia ser... E demorou realmente pra isso acontecer. Mas aconteceu na hora que era pra acontecer, sabe? Eu já... Eu tenho um sonho muito alto. Porque eu sou de peixes, então, bem por isso. Mas eu não imaginava... De peixes? Você falou que eu sou de peixes. Meu signo, meu signo. Eu te amo! A minha... Não, para, para. A nossa filha faz aniversário hoje. Que é de peixe. Aê, parabéns! Quanto é seu aniversário? Já foi? 22 de fevereiro. Já foi. Parabéns! Você ia ter 18, então. Você não sabe? Não, 19. Não, ela ia ter 18. Ela ia ter 18. Ela tem 19. Então, eu fui com 18. Pronto. Sim, sim, vai. Vai, vai, continua, continua. Aí eu cheguei lá, né? Então, tipo, encontrei que essa é a minha amiga do meu pai, que ela era amiga de faculdade e tal. Então, ela foi me levando de tudo, qualquer lugar lá. Ah, você conseguiu o ingresso? Não, a gente comprou, conseguiu. Aí eu tava livre, né? Marca! Ah, que isso! NBA Brasil! NBA Brasil! O que que é isso? Por isso que eu falei, eu de peixe imaginava que o quê? Que a NBA ia me chamar, que eu já ia chegar lá, aceitando na primeira fileira. Joga pro universo. Ah, sempre joga. Vai chamar, vai chamar. É isso aí. Só que, né, eu fui, de um jeito ou de outro, paguei, né? Peguei fio, eu tava humilde. Nesse dia eu tava humilde. Tava uma diva acessível. Nesse dia eu tava uma diva acessível. Eu tava. Eu tinha acabado de sair do restaurante cheia de fio. O frango que eu queria comer em casa. Esse cara falou, não pode entrar com o frango, mano. Eu falei, Mara, é sério isso? Ele falou, sério? Caraca, vou ter que jogar meus frangos fora. Sendo que eu queria entrar com o frango. Aí eu entrei e tal. Aí a gente sei tornar aqui em bancada lá em Simão. Tava meio distante e tal. Até com medo de cair. Que negócio é muito enorme. Mas tem que ver, né? Porque tem um botatelão. Tem telão, tem show. Tem um monte de coisa acontecendo lá. E aí fui assistir o show do Brooklyn. Fiquei super feliz. Gravei e tipo, escrevi. Cara, um sonho realizado. E a estrutura que é. Pra você que é do meio do entretenimento. É lindo, é lindo. Não é chocante? É outra realidade. E eu subindo as escadas assim, a gente passa por onde que a família dos jogadores fica. Cara, ali era VIP total. Imagina. A próxima vez que eu voltar à NBA. Eu já fui humilde já. Não precisa ser pra sempre. Pode numa próxima vez. Eles já me colocarem lá. Pode. Nossa, é tipo assim, outro patamar. Nossa, o negócio é uma estrutura bancada. Você fica ali. Abre surda. Nossa, no Brooklyn. Tá lá o Thiago split. Depois ele... Oh, cadê? Cadê? Qual câmera? Aqui, aqui. Thiago! Ó, ela vai lá pra Nova York que eu vou te ligar. A gente... Um versinho da hora pra ela, hein? A gente é acessível de... Porque a gente conhece gente que trabalha lá, né? Então a gente... Então a gente, o nosso acesso, entendeu? Mas vocês já foram humildes já ou vocês já chegaram no patamar? Não, a gente é só humilde. Não, só humilde. Eu já te conheço o pessoal lá? Não, mas então, mas quando a gente foi no Madison... A gente pagou também. Até tinha um amigo que jogava lá, mas a gente pagou, mas a gente pagou. A gente pagou. Eu fiquei com vergonha de mandar uma mensagem pra ele, falou, ó, arruma os ingressos pra nós aí, e tal. Aí eu falei, não, vamos comprar, vai. E aí, beleza, aí nós fomos no jogo, pagamos na humilde, na humilde também. Na humilde. Aí saí do jogo, fui encontrar com ele e falou, por que não pediu o ingresso pra mim? E o pior é que depois desse jogo, quando eles viram que eu tava lá, não foi nem NBA, foi a Popeyes de lanche, eles falaram, ai, você já voltou, a gente botava vocês aí pra dentro. Eu falei, porra, não entrei nem com frango, como é que vocês vão botar o padrão? Tive que deixar meu frango lá na entrada, meu. Às vezes tem lá dentro, porque tem uma baita estrutura lá, né, de comida, de não sei o que. Hot dog, eu comprei um hot dog lá. As pessoas vão lá, é entretenimento, porque assim, eu fico vendo a estrutura que é de, parece um show, a iluminação da quadra, fica tudo escuro, o palco, onde as pessoas estão sentadas. Principalmente no Brooklyn, né? No Brooklyn, ele foi construído no show. Pensando em show. Ou o Jay-Z, o Jay-Z era um dos donos minoritários, não era? Então assim, o Jay-Z não brinca em serviço, né? A parte de fora, assim, tinha um, parecia até uma square ali. Então, então assim, tem a baita, e as pessoas vão lá pra se divertir, assim, pra comer. A gente não, é porque a gente é Brasil, e a gente torce, né? Então assim, a gente vai no jogo de futebol, ou vai no jogo de basquete, no caso, a gente vai pra torcer, pra gente ficar lá gritando, pra gente passar isso. Estresse, entendeu? O americano jamais vai passar estresse, ele quer lá pra ficar de boassa, entendeu? E aí é isso, tem hot dog, tem não sei o que. Tanto que no intervalo, o jogo vai pro intervalo. Aí quando você volta, o jogo recomeça o segundo tempo, você olha que o bancário tá vazia. Demora o pessoal a voltar pro... É, as pessoas vão lá interagir. Vão fazendo outra coisa. Não, mas a próxima vez que você vai, você não vai na humilde não. Não, não, eu já fui, né? Só pra dizer que, tipo, tem que ter história, né? Pro meu documentário. Tá certo. Foi a primeira vez, foi a luta, mas a segunda também. Corretíssima, corretíssima. Mas é, mas é incrível, assim, eu fui também uma vez, aí a Adidas levou a gente, e a gente foi até que eu tava falando, né? Pra vocês, que eu vi a Beyoncé, que eu quase tive um xirique. Eu teria quase. Que eu tava respirando. Eu falei, pronto, ótimo. Porque eu tava respirando o ar que ela tava lá. E acho que ela tava grávida dos gêmeos ainda. Então, ela tinha acabado de soltar que tava grávida, ela apareceu. Eu falei, gente, ela tá grávida. São três Beyoncé ali dentro. Então, foi sensacional. Mas tem isso. Um monte de cantor. Todo mundo tá lá. O Drake tá lá. Tem sempre alguém da música. É, no dia que eu fui, tava Demi. Demi Lovato. Tava lá, mas eu não cheguei a ver. Acho que você vê pelo telão, né? Pelo telão aparece, mas aí eu não saquei. Mas a Rihanna, é que agora não vai mais, né? Mas assim, essa galera vai sempre. Elas são amigas. Elas são amigas, entendeu? Não, mas eu quero ser também amiga. Sabe aquele ou Lebronçal, o que é a boca dessa? Ou vai ter uma resenha na sua casa depois do jogo, assim. Aí você falou que você foi duas vezes. Aí você vi essa. Não, fui uma vez só. Você entende que foi duas vezes. Não, fui os Estados Unidos. Isso, entendi. Aí a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi para ir para um festival que se chama Afropunk. Nossa, fala ponta. Aí foi um festival para pessoas pretas também. Tipo assim, é um look mais top que o outro. Em qual lugar nos Estados Unidos? Esse. Foi em Nova York também. Foi em Nova York também. Daí eu fui para esse festival. Aí nesse eu fui para trabalhar, só que como eu tinha dois dias livres, eu fui até parar na igreja de lá. Não, não é isso, né? Não podia nem gravar ou fingir que estava se gravando. Não podia? Por quê? É a igreja, é. Está orando. E eu lá... Caraca! Parece um filme, parece um filme. Eu gravei na bala aqui disfarçadamente e tal. Mas elas vão muito arrumadas até para a igreja. Eles andam muito estilosos, velho. Em todo lugar. É outra coisa, né? É impressionante. Sim. A única vez que eu não fui humilde foi quando eu fui assistir o jogo do futebol feminino quando foi lá em Paris. A Nike me levou. Também não chegou em outro patamar, mas não é. Caramba! A primeira vez que eu fui, inclusive, assistir futebol em estádio, porque antes eu... Mas em estádio... Você fez a abertura? Ah! Eu fiz a abertura, mas eu não fui lá assistir. Pera lá! A pessoa meteu na humildade e fez a abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro. Só isso. Só isso. Com 13 anos de idade. Eu lembro de você. Eu falei, já aconteceu. 13 ou 12? 14? 14. 14, por aí. É, calma. Foi em agosto, gente. Se ela faz em março... Alguém faz as contas aí que eu sou de humana. 2016. Você está com 19. São 7 anos a menos. Está com 13. Era 13, gente. Então. Está bom, gente. Está tudo bem. Eu quero dizer que não importa se era 12 ou 13 ou 14. Eu com 12, 13 ou 14. Eu não sei se eu ia conseguir... Mano, a dimensão... Como que foi isso? Pera. Cara, foi tipo assim... O meu corpo, ele tremia. Imagina? Não aparecava, viu? Na imagem você estava pleníssima. Nossa, mas morri de medo e tal, mas tive que entregar. Só que a proposta chegou. Chegou no Natal. Essa proposta estava eu, minha avó, minha mãe. A gente estava a ponto de dormir. Porque a minha família materna é menor do que a minha família paterna. Então eu passo o ano novo com a minha família materna. Materna e o Natal com a minha família paterna. Isso. Só que dessa vez eu passei o Natal com a minha família materna. Então, como já tinha comido, só nós três a gente olhou e falou, vamos dormir. Chegou a ligação de um dos donos, né? De um dos donos... Hã? Do diretor. Quem que foi o diretor? É um diretor... Tá, depois agora eu vou lembrar. Enfim, desse diretor maravilhoso aí. Ele chegou, ligou e falou, meu, a gente queria muito que a Sofia participasse da abertura dos Jogos Olímpicos cantando uma música dela. Meu, ela e a Carol Conká. Então, você ficou com a Carol. Nossa, foi incrível. Tipo, a gente chorou, pulei de felicidade. Não tive nunca a dimensão. Até hoje eu acho que não tenho, que eu cantei nas Olimpíadas. Porque sou muito humilde. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou? Não... De show, assim? Foram minutos? Não, a minha parte foi rapidinha. Eu cheguei, já cantei. Minha parte de a Carol cantou a Adela e, tipo, a gente teve dois ensaios, né? Então, a gente ficou lá no Rio de Janeiro. Dois? Teve antes de cantar lá. Só dois? Só dois. Só dois ensaios. A gente ficou uma semana lá no Rio de Janeiro. Daí, a gente teve dois ensaios. Com todo... Como se já estivesse acontecendo mesmo. No tempo que é a abertura. No tempo que é a abertura. No ensaio geral. No ensaio geral. No ensaio geral. No ensaio geral. E no dia do... E aí, tipo assim, quando a gente foi escrever a música, eu tava no meio da rua quando veio a ideia da minha letra. Então, eu falei, meu Deus, mãe, pega o celular aqui e veio a ideia aqui da minha música. Aí, eu ia cantando e ia lhe escrevendo. Daí, foi. Foi muito, muito forte aí. Uma experiência incrível assim. Mano, você era muito novinha. Mas tem noção? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Graças a Deus. Eu acho que tem que ser... Quem foi? Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Incrível. Puta diretor de cinema. Ele que te ligou? Foi, ligou. Meu Deus do céu. O Fernando Meirelles ligou pra ela. Tô emocionada. É. Obrigada. Mano. Tá, você falou... Pera, eu quero perguntar muitas coisas. Você falou de processo criativo. Tava falando que você pegou a letra da música. É, tipo, deu a ideia. Mano, como que funciona o seu processo criativo de escrita de música? Loucura. Loucura, minha cabeça. Ana, qual o seu ascendente? Câncer. Qual a sua lua? Áries. Tá, faz sentido. Tá bom. Entendi tudo, gente. Já fiz o meu mapa aqui as mal. Não, Guilherme entendi, eu entendo. Porque eu entendo tudo de astrologia. Como que é? Então, ele acontece muito assim, do nada, né? Então, eu nunca que falo, hoje eu vou escrever uma música e escrevo. Não vai acontecer. É do nada mesmo. Então, tipo, às vezes eu tô de madrugada. Bem, a ideia, eu escrevo. Você acorda e... Nem acordo. Você já tá de madrugada mesmo. Eu já tô acordada. É, na minha madrugada eu já tô acordada. É porque você é da noite, né? Eu sou da night. E aí, aparece a ideia, vou escrevendo. Ou em alguma situação. Então, tipo assim, é como se a música fosse um diário pra mim. Qualquer situação que acontece, que me comove muito, eu escrevo uma letra. Então, tipo, ou é de amor, ou é de alguma história de alguma amiga minha que, porra, falei, caraca, essa história é boa, vou escrever uma música. Ou é de uma história de, tipo, solidão da mulher preta. Ou é de uma história, deixa eu ver, outra música legal que eu escrevi. Também, de uma história da minha amiga, que foi uma música que é a minha, de mais sucesso, que é a Lady da Quebrada. Eu escrevi uma história pensando na minha amiga. Na história dela. Entendi. Sabe? Então, tipo, eu juntei a minha história, juntei com a dela, deu uma música assim, ficou incrível. Tem a minha música de amor, que é uma música que é bem dolorida, que se chama Piscina do Amor. Que é como se eu me afoguei na Piscina do Amor. Eu não sofria naquela época. E eu escrevi pra minha ex-DJ, que estava sofrendo. Então, ela me contou essa história muito triste. Porque você também tem que ter a empatia do consentimento com a história do outro, né? Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, mano, pelo amor de Deus, você vai morrer de tanto sofrer ou de tanto... Não, às vezes eu tô só entendendo a história da outra pessoa. Da outra pessoa e consigo escrever. A maioria das minhas músicas de amor é sempre pensando nas outras pessoas, assim. Você já expôs alguma coisa? Em alguma música? Não. Eu nunca pensei em fazer música pra eles. Mentira. Mas talvez umas que vem aí, vem falando em alguns pontos. Mas nunca uma música inteira pra uma pessoa. Jamais. Ah! Jamais rodar esse braço. Esse só se, tipo, valer muito a pena. Se, tipo, for algum artista que eu namorar, aí vale a pena, porque também vai dar bom pra mim. Ah, pô! Se eu falo aqui, ninguém vai saber, não vai ter graça. É tipo uma Beyoncé que ela fez um álbum na história dela com o Jay-Z e ela ficou muito milionária e ele que bancou o álbum. O estúdio, o álbum e ela que saiu de milionária. Se for assim, eu faço, sim, uma música proficante e tal, mas agora não. Não, não. Eu boto o trechinho. A geração Z, galera. A geração Z tá vindo. Mas uma musquinha filha é demais, mas trechinho eu acho legal sempre colocar. E daí, e aí meu processo criativo vem do nada. Às vezes, tipo, eu tô no estúdio, aí eu já chego com a ideia do beat, então já fiz curso de produção musical pra entender melhor. É, isso que eu quero entender. Você faz a letra primeiro, o beat, eu sou muito leiga nisso. Tudo do nada, tudo do nada. Às vezes eu penso no beat, depois na letra, às vezes eu já vou com a letra pronta. Qual que é mais fácil? Quando o teu beat você põe a letra, a letra põe o beat? Não tem, é. Beat, letra, letra, beat. Às vezes um, pra uma música é uma coisa, às vezes pra uma música é outra. Às vezes eu tô com a melodia na cabeça, depois eu escrevo a letra. É assim, é do nada. E como você grava a melodia, gente? Como é que... Não, eu tenho dúvida de... Eu coloco no celular, gravar. E você grava antes. Eu gravo, aí quando eu chego no estúdio, eu já chego. Eu pensei nessa letra, pensei nessa melodia e o beat eu quero inspirado nessa cantora. É que você tem que entender que pra gente isso é um mundo mágico. É, não, é que pra mim é bem normal. Eu sei que pra você é tipo... É normal. É tipo professor de matemática, né? É uma segunda-feira normal. É uma segunda-feira normal. Criei cinco músicas. Eu tô tipo, velho, é muito da hora isso. É da hora. É muito legal. É tipo como uma professora de matemática. A gente falava, não tem como não entender. O X vai, o V vai... Eu não tenho como entender. Não, não tem mesmo. O X com o V dá menos doido. É o seu talento. Entendeu? O que você quer perguntar? É isso. Não, é como é que ele... Como é que ela... A questão... Porque, beleza, a letra... Você tem alguma história... Sempre tem alguma inspiração. Mas a batida. A batida, eu penso também... Pra mim a dificuldade é essa. A batida... Não, eu tenho zero de ritmo, gente. Pelo amor de Deus. A maioria das batidas que eu penso é pensando no show. De como que eu vou trazer pro meu show. Então, eu tenho um balé de seis pessoas. Sim. Então, tipo, eu quero trazer uma dança assim. Mais um estilo Beyoncé. Ou uma música mais estilo Nicki Minaj. Ou uma música mais estilo Cisa, que é aquela música mais romântica. Então, eu já penso nisso também. Então, eu escrevo a música, penso no beat. E penso até no clipe. Porque o peixe faz isso. Então, ele tá... Às vezes eu tô no estúdio gravando música, eu já tô pensando no clipe. É, gente. Já tô pensando em quem vai gravar. Mas se você pensar no clipe, ele não te dá ideia pra música também? Sei lá, eu tô... Não, eu penso... Não, eu preciso parar, porque vai ter agora o quadro halftime, porque senão a gente não consegue. Vamos pro halftime. Calma. Ah, meu pão de queijo. O quê? Olha! O quê? Tem pão de queijo! Nossa, gente! Mas o que tá acontecendo? Pera aí, pera aí. Você precisa vir mais vezes aqui, porque esse pão de queijo é novidade. Eu vou fazer... A gente vai jogar antes. O que que acontece? Eu perguntei... Ah, não tem. Não tem. Tem água. Tudo bem, gente. Gente, eu não tava esperando... É que eu vi o pão de queijo, eu falei... Olha! Isso nunca aconteceu, Gal. Pode ser saber, ele só com ele. É que já saí da área humilde, foi pra uma... Então, a gente tá aqui... É, tudo bem. A gente tem que jogar pro universo. É o seguinte, a brincadeira é stop. Já jogou stop? Já, mas lembra que faz um tempinho aqui... É o seguinte, vai sair uma letra... A letra ele bota logo. Tá? E aí, a gente tem... Quanto mais rápido alguém responder... Tem que gritar stop. É, quem terminar primeiro, fala stop e todo mundo tem que parar. Vamos pedir uma letra fácil pra mim, tá? E pro Guilherme. Porque a gente é muito ruim nisso. É. Tá? Pelo amor de Deus. Quando vocês quiserem. Letra A! Eu já nem sei mais pra isso. Olha lá. Eu quero falar mais pra mim. Espera aí. Espera aí. Calma aí, gente. Nossa, quanta coisa. Ai, gente, pera aí. Espera. Nossa, gente. Eu tô muito... Atrapalhar. Atrapalhar. Não podemos falar palavrão. Então vamos lá. Cada... Cada... Uma que acerta vale 10. Se alguém... É... Eu gosto que ela tá comendo. Se alguém colocar igual, vale 5. Foco, comida. É nóis, vai. Então vamos lá. Alemanha. Alemanha. Atlanta. Então você ganhou 10, nós ganhamos 5. Ai, que esperta. Objeto, arma. Onde é que vocês estão botando o ponto? Baixo, embaixo. Baixo mesmo. Ah, tá bom. Alan Bick. Armário. Jogador. Alemão. Aaron Gordon. Zero. Sinceramente não. Comida. Açaí. Mentira. Não, porque eu coloquei arroz. Você mandou... Arroz. Tá vendo? Parte do corpo. Anca. Arcada dentária. Não. Não. O que é isso? Produção. Não. Não vale? Ah, olha lá o outro. Pode? Lógico que pode, viu? Zero pra mim. Não toca o que eu não vou pensar. Time. ABC. Também não achei. No Nordeste tem um time que se chama ABC. Ah, para. Olha lá. Falei ali mesmo. Produção. Ah, toda essa galera aí tá morta. Filme e série. Filme e série. Armagedon. Ah, boa. As visões da Wave. O quê? As visões da Wave. Nossa. Amor além da vida. Eu sou romântica. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 50. 60. Ah, Guilherme. Mais uma. Mais uma. Tem outra rodada. Outra rodada. Vai que a gente tem outro quadro. Outra N. Ixi. E aí, comor que eu desvisto. Eu vou subir pra vocês Confiar de todo mundo E o meu sério? Caiu Vou Nino, deve ter algum jogador que chama Nino Ah, já achei O que é isso? Deu tempo? Deu tempo, gente A gente vai ficar aqui até As pessoas que estão escutando a gente estão escutando a gente em silêncio Ah Mas eu tô falando Meu Deus, ela vai virar um fixo aqui Ela vai virar um fixo aqui Desculpa, gente, ela acabou de entrar no nosso Na nossa escala Desculpa, gente Tem que você venha toda semana aqui Pega a agenda aí, já abre a agenda e já coloca Nossa, chegou um refrigerantezinho Vai Bom, você começa agora Nápoles Natal Nicarágua Navio Navio Naguile Nossa, arrasou Arrasou Nino Deve ter um jogador que chama Nino Não sei, pergunta pra produção Não tem, gente Eu vou tirar Qual que é o seu? Neymar Porra Nossa, é verdade Moscar, hein, meu? Muito Comida nenhuma, achei uma Nectarina Nugget É De hora que eu gosto Porra Parte do corpo Nuca Nariz Nariz, porra Time, navegante Nigéria Né E o meu sério, alguém colocou? Não coloquei Não achei nada De 30, 40, 55 Número 10, 20, 30, 40, 55 10, 20, 30, 40 Hoje eu olho, hoje eu fui bem, hein? Ah, eu odiei, eu odiei esse jogo agora Porque eu perdi novamente Peraí que a gente tem um outro Solta a vinheta O que, já? Já Peraí que tem mais vinheta 3x3 agora A gente tava num jogo normal Agora eu vou fazer 3x3 É, mas peraí que não deu certo De novo Vai Vai Qual que é isso daqui? Ah, o que que acontece? A gente falou de mock A gente falou de moda E E a gente tava falando sobre isso Porque como você é uma pessoa Muito mais capacitada Que eu e Guilherme Né Já Só pra Né Dá pra ver aqui A gente selecionou Porque Isso é uma parada muito da hora também Dos jogadores da NB Que você já deve ter visto É que eles Como eles chegam pros jogos Né É uma parada Que eles Prestam atenção Né Assim É um momento em que eles Colocam ali Um lado deles Que a gente Às vezes não vê Que é o lado mais criativo O lado da moda Não sei o que Então a gente selecionou Alguns looks Pra você ver E pra gente analisar Você que não passou muito Né Fechado Vamos lá pro primeiro Aqui Tá aqui atrás Tá aqui Eu falei O que que tá acontecendo Esse é o Kuzma O Kuzma chegou Só que a gente tem que lembrar Que a gente tem que descrever a foto Pra as pessoas que estão só escutando Tá Ele tá Com uma calça Preta Skinny Tênis branco Até aí tudo bem Até aí tudo bem Pra mim E um gorro branco Tá tudo certo Pra mim Só que ele colocou O que que é isso? É um cardigan? O que que é isso? É um É um moletom gigantesco Maxi Coach De tricô Rosa Só que tá um pouquinho Maior Assim Eu diria Se ele já é alto Vamos imaginar Que ele tinha dois metros e meio Exato Mais ou menos Qual que é a sua análise Desse look aí? Eu não usaria Mas Eu acho que É o estilo Né Se a blusa é mais larga Tal Mas Se fosse mais da cor Desse look Que ele já tava Então se a blusa também fosse Pretona Porque aí iria ficar Tipo um conceito Então ele botava Uma joia Com essa blusona Com a calça preta Ok Ia ficar legal Agora eu acho que o Rosa Destacou muito Então ficou parecendo Que ele tava com uma cortina É Zero, zero, dez Cinco, velho Não dá, né? O cara sai num date Com você com isso aí Você vai falar Amigo, pode voltar Nossa Como é que eu achava A mão pra andar com ele? Como é? A mão pra andar com ele Não tem Aqui, ó A mão pra andar com ele O dano pra andar com ele Lá de baixo Próximo look Cinco Tá James Harden James Harden É A gente gosta muito Dos tênis dele de jogo Eu não sei o que ele tá Bom, eu não sei explicar Essa roupa aqui Calça preta Calça vinho É Não sei que roupa Mas ele tá assim Com O sapato E o casaco O sapato é praticamente Uma pantufa Parece o do Monstros S.A. O Parece o Sully do Monstros S.A. Porém Em vez de ser azulzinho Ele é Arco-íris Colorido Um ator Um Não sei o que que é isso Uma máscara Praticamente E uma Louis Vuitton Lotada de bugigangas coloridas De zero a dez E um breve comentário Oito, vai Eu gostei De como ele trouxe Essa estética da bolsa Com as flores Achei legal E também Não 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 Desfocou do look Porque o look Tá meio nessa ref Então a bolsa Trouxe essa ref Também Esse jaco Achei legal Esse jaco Achei legal Diferenciado E esse look Tá bem Trapper Eu gostei Essas soquinhas É meio gorro Né tal Tipo assim Ele tem uma barbona Né Então tipo Também fez esse Deu esse É Eu acho que eu dou um oito Nossa Arden Diferenciado Próximo Tá O Chai É Aí tá uma coisa Que eu já entendo mais Né Eu também Tá um pijama Confortável Tênis Né Confortável também Calça de pijama É Um moletom Confortável Com uma blusa por cima Pra deixar quentinha De zero a dez A profissional Quanto que Zero a dez Ai eu dou Olha lá Quatro também Porque Se ele passa assim Do meu lado Eu acho que é qualquer As pessoas chocadas aqui Eu acho que é qualquer Eu ia falar Ó moço Cuidado aí Ó a piscina Na água aí Com o tênis Eu não ia Tchum Ligar Tipo pô Eu achei o look Muito informação A calça de uma cor A blusa de outra Por fora de outra Eu não gosto de muita cor assim Né Não gosto de muita cor Outro Dei oito Tá Parecendo um arco-íris Mas tinha um sentido Aquele lá Mas tinha um sentido Não gosto de cor Agora gosto de cor Sim Quatro Mas nessa Eu não dei nota boa Porque não ornou Então a calça Não tem nada a ver Com a blusa E principalmente Cá de fora Faz sentido Então beleza Próximo Tyler Hero Tyler Hero Esse aqui é um Adidas Parece Esse gente É um tom surton Marrom Ele está de tênis marrom Calço marrom É um conjunto De agasalho Típico da Adidas Mas não deve ser Adidas isso E o que ele está na orelha Gente É um fone É fone O óculos também E a blusa O que você achou? Zero a dez? Nota quatro também Porque Eu com o dinheiro Que esses caras tem Não vou andar assim Eu vou botar um look Tipo vou sentar Gosto E achar que era qualquer Zé passando no meu quarto também É literalmente Quinze segundos O que? É isso Que ele caminha Quinze segundos Vale a pena Todo esse look? Com certeza Ótimo Gosto assim Se ele pode Gosto Se a porta tem quinze segundos São duas horas Se é uma foto que eu estou Descendo do carro Eu tenho que entregar o look ali Nem preciso andar Só estou descendo do carro Gosto Próximo Ixi Já estamos O único que teve um look aí decente É o Westbrook 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 O Brooks Está com uma calça Com Caki Com joelheiras E pets Azul Na verdade é uma calça Que parece robô de desenho animado Mas é um bolso invertido Você já percebeu? E ele está com uma camisetona branca E um casacão lindíssimo Isso eu vou dizer Pelo casaco Eu já queria esse casaco É laranja Vai De zero a dez Eu dou oito também pra ele Eu dou oito porque é um look básico Mas um look estiloso Básico e estiloso Não é? O simples ajuda também A blusa branca Combinou com a calça Então a blusa tem um detalhe Azul Que orna com a calça E o laranja que deu a diferenciada Então eu dou um oito Olha Eu vou te falar que ela descreveu eles como jogadores Se você prestar atenção A descrição Básico com detalhe Que é isso Basicão Westbrook com chance O Harden que vem todo cheio das cores Não sei o que Pirulas no jogo Arrasou Vai Próximo Acabou? Último Último O Cris Brown Obrigada Cara, parece Parece o Cris Brown Vai É o que? Uma saia Um vestido Com um colete E um tênis Não, é um calça Um sapato social É isso Um mocassim Obrigado Uma meia listrada E a outra meia preta Vocês que não estão vendo A Sofia Ela tá bem Ah, eu dou A cara Eu não ligo não Acho que é legal mesmo Os homens usarem roupas assim Eu acho bonita Só que eu não Não sei Não brilhou nele Esse look Né, porque às vezes tem que também ornar Tem look que brilha Brilha no cara Um look de saia De vestida Enfim Mas nele não brilhou Eu acho que outro lookão Brilharia mais, né Mas E a parte de baixo é o que? É feita de gravata? Não sei o que que é isso aí, não É uma meia É uma meia preta E a outra listrada Tá falando do sapato? Não, da parte de baixo Da saia ali, ó É plissas É Plissas Cinco, vai Porque deve ser Alguma coisa cara Essa roupa deve ser cara Deve ser Deve ser A gente tem que É Mas é porque eu não gosto de look Bom, assim Então foi o James Harden Que ganhou Foi No Batalha de Look Então tá bom O James Harden Ele é muito estiloso Ele é muito que você gosta Ele traz o diferencial Ele traz Eu acho que esse que é o legal É trazer o diferencial Exatamente isso Então a gente tava falando De processo Bom, voltar pro processo criativo Muito obrigada Você falou de tudo Não sei o que E aí eu quero falar Sobre o tema Das suas letras Você é uma menina nova Uma mulher preta E você Já falou várias vezes Você fala mesmo O bagulho Como tem que ser Então assim Como que é As suas letras Com esse tema O empoderamento feminino Você ser uma mulher preta Num ambiente Onde Predominam homens No mundo Sabemos Não é só Mas em todos os lugares Mas você passou pelo esporte Agora você tá na música Como Como que é isso Como você se vê nesse lugar Agora ou pro futuro Agora E depois pro futuro Então Eu me vejo assim Uma pessoa muito Batalhando Eu acho que cada dia É uma conquista Cada dia é uma felicidade Cada dia é uma tristeza Cada dia é uma notícia Principalmente que o meu trabalho É um trabalho muito Não é individual Que a gente fala É um trabalho Independente Então ainda é um pouquinho Mais difícil Mas é o Mais libertador Claro Pra uma pessoa Como eu Eu não gosto de coisa Que é obrigatória Eu não gosto de coisa Que é regra Tem que ser Na minha família Não existe essa de hierarquia A gente sabe Que a gente deve respeitar A pessoa Mas não porque Ah, por quê? Porque sim Não tem essa É tipo Então tá Vamos entrar em um argumento Isso tá errado Isso que não tá E a escola que eu estudei Também era assim Era muito aberta Depois eles pesquisam aí Projeto âncora Era uma escola Que meu Você escolhe o que você quer estudar O professor não tem que te Obrigar a estudar alguma coisa Sendo que é a sua vida Sendo que você sabe Essas dificuldades E o que você quer levar Se você quer ser um médico Pô, aproveita a escola pra isso Que aí você já estuda na escola Estuda na faculdade E pronto Vira um médico aí Não espera só Quando ficar Bem mais velho Pra poder começar Não, se você já tem o sonho Agora E você acha que é isso Mas o que você quer Segue Então sempre na minha escola Sempre foi muito aberto Tal Então a minha carreira Ser Essa questão de dependente De ser independente Então Eu O clipe só sobe Se eu dar o ok As músicas Eu que escrevo Eu que vejo Como é que vai ficar Como é isso Como é aquilo Questão de look Questão de show Eu que monto meu Você tem uma equipe Tem uma equipe Óbvio Mas é que você Eu sou a minha própria gravadora Eu tenho uma gravadora Eu emprego outras pessoas Então eu tenho fotógrafo Eu tenho maquiador Eu tenho Todo conceito visual Tudo Tudo Até de videomaker É tudo Pessoas que cuidam Das minhas redes sociais É muita gente Que trabalha pra mim Com 19 anos É muita coisa É muita coisa É muita responsabilidade É foda É foda Quer dizer Você acabou de falar Que você Obviamente independente Você é livre Mas você tem Esse tanto de responsabilidade Nas suas costas Quer dizer Sim Essa liberdade Que você busca Também traz Toda essa responsabilidade De lidar com outras famílias De lidar com outras famílias Mas essa liberdade Ela faz eu ter Um olhar mais amplo E pensar Uma coisa mais Tipo assim Todos entram em conceito Eu sou a chefe Eu que mando Não Se vai ter pessoas Que vão achar Que dessa forma é melhor A gente vai fazer dessa forma Entendeu? Todo mundo vai conversando Então a gente não A minha mãe Minha empresária Ela optou Em não me colocar Numa gravadora Justamente por isso Porque ela sabe Que eu sou muito livre Então eu quero fazer Uma música Com a minha identidade Não a música Que é o que está estourando No momento O momento acaba O momento ele vai ficar ali Mas ele passa E se eu fazer uma música Que é o meu sonho Que é a minha verdade E colocar ainda O ritmo que eu gosto E a minha rima Eu vou escutar A gravadora Eles tem Eles controlam É Tem a gravadora Tem todos os trabalhos E tem os artistas Que eles vão colocar Só que eu estava vendo A Anitta Estava falando Sobre que ela está Com muita dificuldade Com a gravadora dela Tem bastante artistas Só que tem artistas Que precisam disso também Claro Então para mim Então para mim foi mais difícil Homem de bônus Para mim Que é o que eu estou falando Foi mais difícil Então tipo assim Eu fazia show de graça As minhas músicas A gente não sabia Como é que ia levar Para o público Então às vezes Eu fazia umas músicas Eu só investia muito dinheiro Não tinha retorno Então a gente ficava Sem show Sem retorno Sem dinheiro Era assim O começo foi difícil Então a gente está Nesse processo Daí vem pandemia Daí eu sem gravadora Daí eu sem show Daí eu sem... Sabe? Então foi um processo Muito grande Assim que a gente teve Que ir passo a passo Melhorando Então eu como uma Menina do rap Olhando para tudo isso Que eu já vivi Sei que vou viver Muito mais Eu... Olha o que é Eu estou realizando O meu sonho E sonhos são assim A gente dorme Todos os dias Então a gente tem Cada dia um sonho E a gente não desiste Nossa eu fico muito feliz De ver uma menina preta Do rap E que você E ter... Eu queria... Assim a gente não via E é isso Eu tenho 38 anos Entendeu? É muito importante Você existir Sabe assim? Tipo ter você Você tem dimensão? Não Você tem dimensão? Não É isso Não tem né? Ela foi lá na Olimpíada Depois você não tem Não tem a dimensão Eu sei que é importante Que é um senhor realizado Mas não de tipo É muito foda Mas tem um lado bom também De não ter essa noção Porque daí não cria Uma pressão desnecessária Para você Não Não tem pressão nenhuma Isso Eu vou Você é paipagem De basquete Eu pego fila Eu sou muito povão Gente Entendi Minha equipe Inclusive fica assim Tem que ter um pouco menos Tem que deixar Eu tô lá Meio do povão Na balada Na pista E vou E quais são os seus Eu quero falar Quais são os seus planos futuros Eu tenho uma última pergunta Depois Que a gente já tá Lá 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 Não Mas qual Qual que são os seus planos futuros Agora? O que vai rolar? Planos futuros é Avisar que vai lançar Minha música nova Além de dar quebrada Vai lançar o clipe Inclusive Dia 22 Então eu quero ver todo mundo Assistindo Que tá babado Sabe? Planos pro futuro Que é um futuro presente Que essa música story Sabe? Ela chega em lugares Que eu nunca imaginei E me leve pra lugares Que eu nunca imaginei chegar Como shows internacionais Como programas de televisões Sabe? Como essas coisas Mesmo Que o artista sempre quer Quero ter Bastante show Cara Você não sabe o desejo Você gosta de estar no palco Eu amo Eu amo estar no palco É o que eu mais gosto De toda a minha carreira É cantar no palco Que é o jogo, né? Exato Que é o jogo Que é assim É que todo mundo fala A atleta que tá E né? Que você passou por isso Ninguém Eu acho que Tudo bem Você tem que treinar Você tem que não sei o que É chato, gente A gente tem que assumir Que treinar é chato Não, mas é legal Seu processo criativo Você tá lá escrevendo sua música No estúdio Não sei o que Mas é do caralho Você entrar no palco E a galera E a galera cantar a música Que você escreveu no estúdio Isso é o legal Mano, deve ser sensacional É uma das coisas Eu fui no show Do Imagine the Dragons Enfim E aí o cara tava 45 mil pessoas E aí Beleza Eu falei assim Mano, o cara sozinho No palco E aí aquela galera Deve ser uma sensação Ele chorou Você vai ter Mas assim Vai ser uma sensação Deve ser uma sensação É louco É tipo Meu Deus As pessoas Eu acho que deve ser uma coisa Tipo Meu sonho deu certo Eu acho que é meio A galera levanta Eu fico pensando em coisas ridículas E as pessoas levantam a mão Tipo você manda Comanda Como se fosse robô Agora bate Eles abatem Gente, agora Pera lá Todo mundo Velho Eu sei que é ridículo Mas é muita gente E é tipo esse poder Essa sensação maravilhosa É então E é isso É tipo Fazer minhas músicas Meu EP novo Rapper Dá muito bom Eu ter bastante shows Em estados Continentes Países Fazer turnê Eu quero muito ter Minha turnê Então são sonhos Ah, e tem casa Carro Essas coisas Casa não Mansão Casa a gente tem Mansão Sim Casa não Mansão O que que constitui Uma casa e uma mansão Qual que é o diferente O diferente é que Uma mansão É uma mansão Uma casa é uma casa Mas quantos quartos Por exemplo Uma casa, três quartos Eu tenho uma casa Três quartos e uma piscina Isso é casa ou mansão? Três quartos e uma piscina? É É casa grande Tá É casa grande Tá, entendi Mas mansão é mansão Mansão é tipo Sete quartos Uma sala de cinema Uma piscina enorme Uma quadra de basquete Uma quadra de Isso é uma mansão Não, por favor Você tem que ter uma Cala de basquete A gente passou a responsabilidade Para jogar Ah, vamos lá Com o basquete Você precisa ter uma Cala de basquete A galera de Gente, pelo amor de Deus Eu tô junto com você Eu tô sonhando junto com você Deixada Iva vai se deixar Vamos Peixes Você é de peixe também não Não, meu ascendente é peixe Ah, eu sonho A minha equipe, a maioria É tudo piscina Por isso que a gente dá super bem E sonha muito Tem que sonhar mesmo Mas você tem que ter alguém de terra também A minha mãe A minha mãe Ela é sagitário Ah, ela é de fogo Mas ela tem um ascendente escorpião Ah, então É, minha mãe é de fogo Deixa eu ver De terra Adoro, adoro Aquariana Ariana A minha avó Ah, minha avó Maravilhosa Já Vibe dela Tudo de bom E trabalha comigo também Todo mundo Toda família Toda amigos Todo mundo Adoro Essa família é demais A gente conheceu Maravilhosa Você tem mais uma pergunta? Não Eu ia te perguntar Qual o seu maior sonho Mas acho que você falou, né? Ter um carrão E uma mansão Tá, pronto Pronto Amém Amém Já jogamos pro universo Brincadeira, gente Vai ir no jogo de basquete da NBA E sentar na frente Do lado da viola Na primeira fileira Porque eu já deixo claro Que a gente tem que falar Chegar pro Lebron e falar Oi Hi Beleza Não, português mesmo Foda-se Ele vai ter que saber Ele vai ter que saber Saber quem é você Ele vai falar oi É isso Ele vai ter que falar oi Então beleza Porra, fazer o Lebron falar oi Vai Eu estourei Por favor É você, amiga Lebron, você vai falar oi Adoro Vamos pro último quadro Bora Vamos 24 segundos Vamos Seguém O 24 segundos Oferecimento da KTO novamente É um quiz Mas Como a gente conversou Foi muito bom a gente ter conversado antes Você deu uma ideia Muito genial Então Dessa sua ideia A gente criou mais dois quadros Que são agora Que eu vou ter que responder Guilherme Eu já peço desculpas Você respondeu tudo bem Mas se eu tivesse que responder também Você vai responder também Vamos pra vinheta Que até a vinheta Gente, essa produção tá aqui A vinheta chama Beijo, namoro, casa É a nossa brincadeira de infância Vão ter três jogadores Acho que é aqui, né? Porque tudo vai ser Aqui de novo São três jogadores Você tem que escolher um Você já brincou de PPP? O que é isso? É a mesma coisa Só que é tudo com P Pego, penso ou passo É quase a mesma coisa E é a brincadeira da nossa infância É porque, deixa eu falar A gente é geração millennial Tá bom E a gente é um pouco mais velho que você Mas você é geração Z Mas é quase a mesma coisa Tá Ai, caramba Adoro Tá, eu posso Não, aqui eu tô Então vai, então vai Quem você namora? Namoro o Wei Tá Ele é muito lindo E também porque eu namoraria Se o filho do Lebron Não o Lebron O Lebron seria meu sogro É esse o meu sonho Não é eu namorar ele Já tem a mulher dele perfeita Maravilhosa Não, mas a Gabriele Union É uma coisa do Wade Você já viu? É uma coisa Não Ela é perfeita Eu sou apaixonada nela Eu também Eu também Ela é perfeita, né? Então tá Então, namoro o Wade Tá E qual que é o outro? Namoro, beijo, ocaso O que que é? Namoro Quem você beija? E o outro caso? É Não, então pera Eu namoro o Lebron Beijo o Lillard O Lillard E namoro com E casa E caso com o Wade Tá A brincadeira de vocês é muito complicada Eu não quero responder Deixa comigo Deixa comigo Tá bom Tá bom Vai lá Beijo, namoro ou caso? Beijo Eu Eu beijo o O Domin Don't 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 Namoro o Donovan Mitchell Donovan Mitchell E caso com o Trey Ele é legal Eu posso responder essa Eu os três O Don't Vai Próximo E é o Yannis O Yannis O Yannis O Yannis E o Janeline Brown Eu gosto Gosto assim Tem que ser difícil É Tem que ser difícil Vamos dar um beijo em quem? Um beijo no Yannis Yannis O Yannis O Yannis Deus grego E namoro o J. Brown Isso O Yannis Os três Vai Passa Ai, fica fácil Eu tô Por favor Eu caso com o Tatum Namoro o Curry E beijo o Harden Porque o Harden é isso Dá uns beijinhos mesmo Porque não tem muita estrutura emocional Não é bom Qual é o signo dele? Você viu que ele mudou de time Eu fui assistir o show do Brooklyn O jogo do Brooklyn Ele tava jogando no time adversário Cara, a galera tava tipo muito puta Quando ele ia fazer arremesso de cesta de É, porque ele é presepero Ele é presepero Mas ele mudou por conta de mais dinheiro? Porque ele já é ele Não Porque ele não tava contente lá Sério? Mas sempre foi o time dele, não foi? Não, eu jogava em Houston Aí ele pediu pra ser trocado Ele foi pra Brooklyn Com bom tempo Não, ficou um ano no Brooklyn É um bom tempo, um ano Um ano É, mas aí ele falou Hum, aqui o negócio não tá bom, não Porque eles estavam perdendo muito, né? É E no dia que eu fui, eles perderam de novo Ah, viu? Então tá certo Acabou? Último Mais um Opa, tem mais um? Ah Lavin, Duran e Edwards Ixi Eu namoro Duran Caso com o Edwards E beijo leve Hum, eu não quero responder Que isso, Gabriela? Pera aí Pera aí, responde aí Eu, Duran, tudo Vamos Ah, pronto É Próxima vinheta Que tem mais um quadro Que a gente só criou o quadro aqui Pra Sofia Deixa ela responder Ela merece Cadê? Quem é o mais gato? Tô amando isso aí Pode vir sempre, Sofia Pelo amor de Deus Fechado Fizemos aqui uma seleção Apurada 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 Pode mandar Pode mandar Pode mandar Não, esse já foi Ah Ah The Mar, The Rosen The Rosen ou Ruth O Rudy Gobert The Mar Ah Gente Olha esse Gabriela Eu tenho foto com ele Eu tenho foto com o The Rosen Então The Rosen é mais gato pra você Não, eu acho que o Rudy Infelizmente eu vou falar o Rudy É Porque eu não É porque eu gostei também do estilo Porque não é só beleza Tem que ter estilo também Eu gostei do estilinho dele Ah E tá aceitado na? Frente Frente Mais gato Adoro Próxima Você pode Hum Então É o Jordan novo, tá? Tá Nessa idade Não é porque o Jordan agora tá com 60 anos Então ia ser meio ruim Ah não, mas o mais gato é o Lebron É o Lebron? Eu sou o Jordan Ah, eu sou o Jordan também Você também é, Gui Não, se bem que o Jordan de gato É o Lebron, ele é bonito Ele é grandão Mas o Jordan é mais gato É Jordan Jordan For life Até nisso Ele é melhor Deixa o homem ser melhor Hum Ah Ah, já Ela já escolheu Eu vou de Paul George E você, Gui? Ele é cheio Nossa, aquele cheio Que gato, gente Ah, então Ele tá Vocês precisam ver a foto que eles estão, gente Sério Cola lá no YouTube Pra vocês darem uma olhada Vocês que estão escutando Eu tô ligado que vai ter o corte De eu falando todas essas coisas aqui Então daí vai aparecer Isso, parabéns Você acabou de dar ideia pro editor, Guilherme Parabéns Sabia Porque eu sei que É isso que ele quer Só vai dar isso Vai, Kelly Elber Jr. ou Ben Simmons Ah, eu vou de Kelly Elber Porque eu não suporto Porque O Kelly também A beleza Não, mas olha Esse Kelly Elber Jr. é maravilhoso Não, é Né? Ele é Bem Ele tem todo o estilo Todo o estilo Ele é lindo Pronto É Outra maior Vamos falar mal do Ben Simmons Coitado Porque Tadinho Tem mais algum? Você, Guilherme Quem se escolhe? Eu escolho O Kelly Elber maravilhoso Tá bom Tem mais um último Pra se finalizar Não Ah A cara dela Não, não, não Boban Marjanovic A cara do Isso foi muita sacanagem da produção A produção usou hoje demais a gente Caruso 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 Que é o outro O outro é o pedaço Eu vou falar Eles dois tem muito carisma É Sabe aquele feinho que você fala Ai, mas ele é muito legal Eu não sei Eu não tenho isso Não perca isso, tá? Gabriela E com 19 anos Aí depois a gente vai ficando mais velha A gente perde isso Foca nisso aí que você falou Não, não tem que ser gato É isso mesmo Eu quero saber que a Gabriela enrolou e não falou Eu falei Quem? Caruso É, o Caruso, né? Ele tá bonitinho ali Legal, cara da hora É o Boban É claro, né? Você acha ele mais gato? É Eu simpatizo mais com ele Olha só Ei, e com isso Meu Deus do céu, hein? Vamos lá, acho que a gente pode manter esse quadro fixo, galera Obrigado Tá fixo agora, Guilherme Tá fixo? Todo mundo vai ter que responder que é o mais gato agora Nossa Você viu, já trouxe até uma pauta O último vai ser sempre você Diferenciada Você já criou quadros Já criei quadros Você já criou toda uma vibe Já chegou o Guaraná Já chegou o Guaraná Pão de queijo Pão de queijo Eu nem sei Você, por gentileza, venha sempre É isso É um prazer ter você Foi um prazer ter você aqui Que agradeço Assim, sério Você é muito foda É isso Você é importante Você não pare Você continue Grite Exija Porque, é sério É muito importante ter pessoas como você no meio É verdade Feliz Obrigada pelo convite E continue jogando basquete Pode deixar, pode deixar Obrigada É, maravilhosa O papo foi Passou o que? Uma hora e... Uma hora e vinte quase de papo aqui E ainda se... E falta papo aí É, e passou voando Passou voando E quando passa voando A gente sabe que foi muito bom Dia vinte e dois tem o seu clipe Que... Isso mesmo Vinte e dois agora desse mês Vinte e dois agora tem meu clipe Dia doze Domingo agora tem meu show no Sesc Piranha Nas dezoito horas Dá pra comprar ingresso ainda Tá Compre... Compre o ingresso pelo seu site Onde a gente acha... No meu Instagram Seu Instagram Sigam o Instagram Dessa beldade MC Sofia com dois F Por favor Tá aqui Arroba MC Sofia com dois F É... Siga ali Pronto Olha que beleza Aproveita também Pedir um chamado Que sigam nossas redes sociais Nossas redes sociais As nossas é mais humilde Mas segue lá Nós também A gente fala de basquete Daqui a pouco Essa menina Ela tá se apresentando Lá no jogo das estrelas Do... Nossa Da NBA E a gente tá lá Na primeira fileira Não é amiga Com certeza Você tá achando o quê? Pelo amor de Deus E as redes sociais também Da Live Sports É isso Mais alguma coisa? Curta, 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 comente Mande suas perguntas Qualquer coisa Qualquer dúvida E é isso Esporte, música, arte Tá assim O basquete é muito maior Do que só na quadra É isso É isso, Gabriela Mais alguma coisa? Não? Um beijo Até semana que vem No próximo ShuaCast Tchau Tchau